Para essas crianças, o Natal foi igual de todos os anos. Será que vai ter algum presente esse ano? Ele só vai na casa das crianças, que tem dinheiro e família. A gente não tem nada disso aqui. Mas para o Papai Noel, esse ano foi diferente. Eu todo ano recebo a cartinha das crianças. Mas quem é que se preocupa comigo no resto do ano? Eu não sei se vai ter Natal ano que vem. Até que... As cartas! Elas xisgaram! Querido Papai Noel, meu nome é Jonas e eu tenho oito anos. Eu moro em uma casa de acolhimento com os meus amigos. E os meus amigos não ganham os presentes no Natal. E eu queria saber se o senhor nos ajuda a descobrir esse mistério. Mas eu acredito em ti, Papai Noel. E sei que alguma coisa aconteceu, só não sei o que, né? Precisamos resolver esse mistério. Mas não com essa roupa. Venha fazer parte dessa aventura com o Papai Noel do Polo Norte ao Sul do Brasil. Não me chama mais de Noel aqui. Aqui eu sou apenas Leão, Leão. As crianças me disseram que não têm recebido presente de Natal. É verdade isso? E o que o senhor tem a ver com isso? Neste Natal... E aí, então, garotada, vocês topam participar de uma investigação junto com a gente? Sim! Coloque o seu melhor disfarce. Tá, mas como é que você sai desse lugar sinistro? E venha desvendar esse... Mistério. Muito mistério. Apresentando Tata, Mamãe Noel e Papai Noel. Venha participar dessa aventura natalina e brasileira como você nunca viu. Uma carta para Papai Noel. Breve nos cinemas. Tata, Mamãe Noel e Papai Noel.